Um beijo a todos, mais uma vez, é uma honra muito grande estar aqui. Cada vez que a gente está em um segmento que é novidade, a gente agradece. O esporte, por exemplo, nós estávamos parados por conta da pandemia, mas é uma pasta dentro dos nossos compromissos de campanha. A vida toda nós temos muita ênfase, né? Então nós temos muito para fazer pelo esporte no nosso município nos próximos quatro anos. A começar, vamos começar de hoje com esse campeonato. Desejo boa sorte a todos, né? Vamos se cuidar aí ainda, a pandemia não acabou. O que a gente puder ter de distanciamento ainda, é bom que se mantém o distanciamento. E a gente já anuncia aqui a questão do incentivo que a gente quer fazer em relação ao rolo e ao salão, as igrejas que estão, que é o pastor representando a associação, né? Todas que vão dar uma força para a gente nessa questão social e do esporte também. E o grande carro-chefe que a gente pensa, e é o que nós vimos combinando há muito tempo já com muitas pessoas aqui relacionadas ao esporte, a rua, a rua, a rua, etc. Que é o quadrangular das regiões de Vasário, que seria a cidade de Vasário, Alxi, Arruda e Marzagão. Então, nós vamos...